Você quer brincar de esconde-esconde? É isso! Você quer me pegar, não é? E eu te pego, é isso? Hein? Hein, querida? Ah, eu quero brincar de esconde-esconde, mamãe. Agora que a tia entendeu. Então, tá. Você me pega e eu te pego. Tá bom? Estamos aqui na ponta da escada, fez um tempo, ó. Hein? Vou descer. Vou descer, briga. Tchau. 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 Tchau.